Hoje é deliria, hoje é deliria Ê, 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 me dá só que eu não gostei Vamos já para a minha caça boy Cometendo por as minhas missões Quero que venhas, que venhas para cá Vem com tudo, mas não vamos já Eu roça, eu roço, o meu nome é teu Eu toco e eu tocas no que Deus me deu Eu toco hoje a nossa, sem dizer adeus Seja onde for, na cama ou na rua Ficas com que é louco, consiga de falar Minha mão no teu peito, suor na tua cara Dei muitas costas E tua boca desliza pelo meu pescoço Eu sei que tu gostas Hoje é dia, hoje é dia Hoje é dia, dia, hoje é dia Hoje é dia, hoje é dia Hoje é dia, dia, hoje é dia Imagina, olha canela com sabor a tangerina Quem andou na vida, louca sou eu Não pensas que me tens na mão Pensavas que este corpo era só teu Mas baby, não é só teu não Tira outra calça, canta da salsa Sinto o teu lábio debaixo a dormir Puxa a camisa, eu vou te avisei Que o clima me vai aquecer Seja onde for, na cama ou na rua Ficas com que é louco, consiga de falar Minha mão no teu peito, suor na tua cara Dei muitas costas E tua boca desliza pelo meu pescoço Eu sei que tu gostas Hoje é dia, hoje é dia Hoje é dia, dia, hoje é dia Hoje é dia, dia Hoje é dia, hoje é dia Hoje é dia, dia, hoje é dia Saudação, diz-me qual é a tua posição Hoje é dia, dia, dia Hoje é dia, dia Faz assim, atrás de mim Agora aguenta até o fim Hoje é dia, dia, dia Hoje é dia, dia Hoje é dia, hoje é dia Hoje é dia, 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 dia